O Congresso liberou ontem à tarde um crédito de 102 milhões de reais para a confecção de passaportes. Agora, a retomada das emissões do documento só depende da sanção do presidente Temer. Aqui em Manaus, muita gente que precisa viajar está preocupada. No setor de passaportes, muita gente em busca de informação. A emissão do documento continua suspensa, mas a Polícia Federal tem recebido os pedidos de primeira via e renovação. O problema está mesmo na confecção do documento. Por isso, não há previsão de entrega, o que preocupa quem precisa viajar. Eu não consigo entender, porque o passaporte custa 250 reais. Eles alegam que não tem dinheiro para a emissão de passaporte. A Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes por falta de recursos no dia 27 de junho. Quem foi atendido até o dia 27 recebe o passaporte normalmente. Quem está agendado pode comparecer na data prevista, mas não há prazo para a confecção do documento e entrega. Quem pagou a taxa, mas não agendou, pode agendar e será atendido, mas também não há data para a confecção do passaporte. Risner e Julieta vão casar em setembro. Eles programaram e já pagaram toda a viagem de lua de mel pela Europa. Mas o noivo renovou o passaporte depois do dia 27 de junho. E não há previsão para receber. Eu fui à Polícia Federal, fiz a entrevista para a renovação do passaporte e disseram que não tem previsão para eles estarem integrando o passaporte. A preocupação com o passaporte agora é maior do que com os preparativos para o casamento. O casamento já era uma preocupação, então com essa notícia abalou um pouco e a gente está bastante preocupado. Virou o centro das atenções, toda hora a gente está na internet buscando informação, será que já saiu, será que já está liberado. A boa notícia para eles é que o Congresso liberou ontem um crédito de 102 milhões de reais para a confecção dos documentos. O projeto aguarda a sanção do presidente Temer. E a emissão dos passaportes deve ser retomada nos próximos dias. É por isso que eles torcem. O dela demorou um mês, não foi? Depois que ela fechou o processo. O meu, espero que demore também um mês. Se demorar só um mês, tudo ótimo. Em agosto já estou com o passaporte e tudo certo para a lua de mel. Mais de 200 índios venezuelanos que ficavam no centro de Manaus foram transferidos hoje para quatro bairros da capital. Educandos, Redenção, Vale do Sinai, na Cidade Nova 1 e também na Cidade Nova 2. Foi uma tentativa de evitar que eles se envolvessem com prostituição e tráfico de drogas no centro. Agora as famílias Warau devem ter acesso a documentações básicas e também a programas sociais do governo. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na rodovia M10 hoje de manhã. Quem tem os detalhes é Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. As vítimas foram identificadas como Rafael Rodrigo da Silva e José Célio da Silva. O Rafael era quem dirigia o carro na M010 quando supostamente ele teria dormido ao volante. Nessa hora a caminhonete bateu em um poste e em seguida pegou fogo. Com o impacto da colisão, o condutor e o passageiro ficaram feridos. O corpo de bombeiros esteve no local e ajudou no resgate. As vítimas foram encaminhadas ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul aqui da capital. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E um homem foi assassinado no conjunto Santos Dumont hoje à tarde. Os suspeitos são dois homens que fugiram em uma motocicleta. O crime foi por volta das duas e meia da tarde. Antônio Edson Carvalho, de 60 anos, era corretor de imóveis. Os disparos atingiram o peito, as costas e a cabeça dele. A viúva, abalada, não gravou entrevista. Mas informou que Antônio fez um trabalho para regularizar um terreno de um libanês. Dias atrás, recebeu como pagamento R$ 90 mil e um carro. Mas Antônio teria descoberto que o veículo era roubado e então devolveu. E ainda desistiu de terminar o serviço. O cliente, libanês, pediu que ele devolvesse parte do dinheiro. O que não aconteceu. Antônio estava naquele carro que era alugado. Ele marcou um encontro aqui neste ponto com os suspeitos. Assim que desceu do carro, conversou por alguns minutos. Logo depois, foi surpreendido. Os bandidos atiraram sete vezes e em seguida fugiram em uma moto. A polícia trabalha para identificar câmeras de segurança que possam ajudar a elucidar o crime. São várias casas aqui que a gente está fazendo levantamento de quantas casas tem, que tem câmeras que dê para chegar até a elucidar esse fato aí. E esse colhimento de prova vai ser tudo repassado para a Delegacia de Homicídios. No próximo bloco, Justiça Federal determina a saída imediata do prefeito de Novo Airão, acusado de desviar verbas públicas. A gente volta já já. E aí E aí Obrigado.